Música 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 Vamos pegar os 10 reais, por favor, rapidão Música 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 10 de reais, 10 de reais pessoal 10 de reais, 10 de reais pessoal Deixa aí rapidão, rapidão Bom dia, tudo bem? 10 reais, 10 reais, 10 reais, pessoal Levando que eu vou puxar o resto O chaco quer mais caro, mas dá 10 reais 10, 10 Existe o chaco quer mais caro, mas dá 10 reais Existe o chaco quer mais caro? Existe o chaco quer mais caro Existe o chaco quer mais caro Existe o chaco quer mais caro Existe o chaco quer mais caro